Bom rapaziada, muitas pessoas falaram comigo que é o pior do que parece, grandes quedas de FPS no CS2, lançamento podre da Valve. Será que é verdade isso mesmo? Hoje a gente vai falar sobre isso. E aproveita pra investir no sonho, na rifa faca dos sonhos, tá bom? Que hoje a gente tá fazendo uma rifa de uma faquinha muito braba, papai. Se você puder participar, você vai ter uma grande chance de ganhar umas skins interessantes. Se você não quiser skin, você pode ganhar 850 reais no seu PIX. Ou se você não quiser o PIX, você pode pegar a faca. E também se você for o maior comprador de números, você ganha 250 reais. Então prestem muita atenção nesses daí, tá bom? Queria avisar pra vocês também que a gente tá fazendo sorteio de uma baioneta aqui no canal. Pra todos os usuários que depositam com o cupom DNXCSGO lá no KDROP, tá bom? Com o cupom DNXCSGO no KDROP você ganha 10% de bônus. Você tem diversas formas de fazer a recarga, entre elas PIX, skins, etc, tá bom? Então é algo que vale super a pena. Somente clicar no link da descrição e preencher o formulário. Cada vez que você depositar acima de 2 dólares, você pode preencher o formulário e participar do sorteio. Lembrando que aqui a gente tem poucos depósitos, então automaticamente você pode estar levando uma linda baioneta pra casa, tá bom? Então não perde esse tempo não e deposita lá no KDROP e tenta sua fé, tá bom? Esse é só uns exemplos dos comentários que estamos recebendo após o lançamento do CS2. E infelizmente nem tudo foi flores com o lançamento. E desde que saiu o beta, já vimos que íamos ter muita perca de FPS. Tudo bem também por questão de que o jogo é novo, o jogo é mais bonito, o jogo é mais remodelado do CSGO, né? É mais bonito que o CSGO, tipo isso, né? Aqui no canal tem vários vídeos sobre como melhorar o FPS. Vocês podem ficar muito ligado nisso, né? Mas mesmo assim, teve muita gente que nem abri, mas o jogo conseguiu. Muitos travamentos, etc. Então isso aí eu vejo como um lançamento precoce, tá? Mas a gente vai chegar lá. E isso é uma pena, porque o CS faz alegria de muita gente. Então acredito que isso seja o maior motivo do pessoal querer tanto o antigo CSGO de volta. Muitas pessoas gostaram tanto do CSGO que tipo, o PC rodar, o CSGO rodava em quase qualquer PC. Comenta aqui, mano, se você prefere o CSGO de hoje ou o CS2 atualmente. Usando como base de fundamentos se o CSGO roda ou não no seu PC. O que não podemos negar é a melhora do jogo. Ele está mais rápido no carregamento, está tudo mais bonito e nítido. E também com o lançamento, as skins tiveram muita valorização. Principalmente, vou te dar o exemplo aqui da WP Ateris. Eu vou pedir o editor para colocar aí para vocês. E vai aparecer para vocês a WP Ateris, galera. É uma skin muito bonita, uma skin muito fenomenal. Ela valorizou simplesmente muito. Ela era comprada por R$12, R$11. Agora ela está quase R$20. Então, automaticamente, ela teve a valorização de duas vezes mais, né? Ó, galera. Basicamente, como vocês podem ver, rapaziada, ela vendia R$14, que não sei o que lá. Aí ela está chegando a R$19, a R$20, tá vendo? Olha a diferença, mano. Uma skin que era vendida. Ela já chegou a R$8, tá? Se eu colocar aqui, ó, desde o início. Vocês vão ver aqui que ela era... No início, ela foi vendida a R$195, né? Na realidade, ela começou bem alto. Mas depois ela teve suas quedas, rapaziada. R$13, R$14, R$15. Agora ela está sendo comercializada a quase R$20, mano. Esses dias aí foram negociadas a R$22,45. Então, é uma skin que estão valorizando muito. Mas não é só ela que está valorizando, galera. Principalmente essa Desert Eagle aqui, ó. Deco Bronze. Ela está valorizando muito ultimamente, tá bom? Não é só... Não é bem essa aqui. Mas é a pouco usada, a Factory New, que está valorizando, tá bom? Elas... Basicamente, tem skin que era R$2, R$3. Ela foi para R$15, R$16. Principalmente a Deco Bronze, tá? Tem muita gente com saudades do CSGO. E para ser bem sincero com vocês, a única solução que eu vejo para tudo isso é a gente ir atrás do que pode melhorar no FPS e etc. Aqui no canal, eu sempre deixo vocês atualizados com todas as novidades sobre esse assunto. De FPS, de... Tudo que possa para melhorar para vocês, a gente fica deixando vocês atualizados. E pelo que eu sei, no geral, tivemos uma queda de FPS do jogo de pelo menos 60% em comparação com o CSGO antigo. Mas, claro, isso varia de sistema para sistema. Tem muita gente com PC extremamente bom que não sentiu muita diferença na hora da sua gameplay, etc. Na realidade, muitas pessoas não sentiram diferença. Só simplesmente sentiram que regaçou porque... O jogo também, querendo não, galera, um comentário que me chamou muita atenção nos últimos vídeos meu foi que o CSGO não é mais o CSGO. É outro jogo. É outro estilo de modo de pensar. Não é aquele jogo que dava mil, três mil FPS, dependendo da sua máquina. Ele é um CSGO que é diferente. Que ele não precisa de FPS para mostrar desempenho, certo? Mas, infelizmente, quem tem o monitor 240 e 360 Hz, ele precisa de FPS. Então, ele precisa de uma máquina muito boa, certo? Então, resumidamente, é isso. Tem muita gente que não sabe como olhar o FPS depois dessa atualização. E vou mostrar para vocês como que pode ser feito. O comando que mostra o FPS no CS2 é o cl__showfps1. Eu não gostei muito desse comando, mas é um comando muito bom. Para ativá-lo, basta escrever o comando no console do CS2 e dar Enter. É muito simples. Assim, o FPS será exibido no canto esquerdo da tela. Tanto no menu do jogo, quanto dentro da partida. Caso queira desativar a exibição do FPS, o comando é parecido. Mas, com uma mudança no número. Basta digitar o cl__showfps0 no console. Pronto, você vai estar desativando. Agora, tem uma outra forma para você estar ativando. Você vem aqui na Steam, configurações. Tá bom, rapaziada? Vocês vêm aqui em jogo. E aqui, galera, vai mostrar o contador de quadros por segundo. Você coloca aqui, ó. Canto superior esquerdo, tá bom? É o esquerdo, né? Você marca contador de quadros em alto contraste. Marca isso aqui, tá bom? Que vai aparecer lá no canto da sua tela, tá bom? Voltando ao nosso assunto. O que eu posso falar para vocês é que temos que jogar. Ser positivos. Sei que existe muitos problemas que chegam até a desanimar. Mas, aos poucos, as coisas vão melhorando e se adaptando. E se tudo der certo daqui a uns dias, todo mundo irá conseguir jogar CSGO. Eu creio muito nessa questão mesmo. Porque é o seguinte. A gente não sabe. Mas, realmente, o jogo está sendo trabalhado ainda. Está sendo desenvolvido. Acredito que a nossa criadora do game, que é a Valve, vai fazer modificações em otimizações também no game. Então, muitos PCs vão poder voltar a jogar o CS2. Mas, eu te adianto aqui, já claramente, na minha concepção de vista. Pode comentar a sua. Que, basicamente, eu não acredito tanto nesse quesito, tá? Por quê? Porque o jogo está diferente. O jogo está bonitão, mano. E esse foi o modo que a Valve encontrou para fazer o CS2. Então, por isso, me vem a cabeça que... E eu creio que o CSGO não poderia ter saído da rotatividade da Steam. Porque, basicamente, muitas pessoas não conseguem jogar o CS2, né? Então, basicamente, se ele tivesse o CSGO, já estava suave. Mas a Valve quis colocar todos os jogadores, obrigando, querendo ou não, todos os jogadores do CSGO virem para o CS2. Isso é complicado. Mas, por um lado, é bom. Eu vou ser sincero para vocês. Minha opinião é sincera. Eu estou gostando de jogar o CS2. Finalmente, eu me adaptei um pouco. Eu achei bem interessante a mecânica do game. Infelizmente, estou triste com a questão de FPS. Estou triste com a questão de mal-otimização. Mas eu entendo, por um lado, uma pessoa lógica que o jogo está em beta. Então, a gente precisa ter paciência com o game, né? Nos CS2, o FPS está mais baixo. Mas o desempenho é melhor. O jogo está mais liso do que nunca nos últimos 10 anos. Você não precisa mais de 300 FPS para ter um jogo tranquilo. O que era uma das coisas que precisava antigamente no CSGO. Também os mapas carregam mais rápido. Muda de mapa, leva 5 segundos e costumava levar 30 segundos no CSGO. O jogo inicia mais rápido na área de trabalho. Para quem usa Windows 11, tinha um tempo de inicialização de 45 a 60 segundos. E agora estava totalizando o carregamento de 20 segundos para abrir o game. Outra coisa bem legal é a alteração instantânea das configurações de vídeo. Não vai travar um minuto e não vai pedir para você reiniciar o jogo para algumas coisas. Tudo é mais rápido e mais simples de você estar configurando da melhor forma sua. Como podemos melhorar o desempenho no FPS? Aqui no canal tem vários vídeos recentes ensinando as melhores maneiras e configurações que você pode estar fazendo para melhorar. Isso de fato aqui no canal, mano. Tem muitos vídeos mesmo para vocês estar observando e aprendendo. Muitos conteúdos ensinando vocês a melhorar o FPS, principalmente os dois últimos, tá bom? Mas no seu caso, o CS2 esteja rodando com FPS abaixo de 30, significa que seu PC, infelizmente, pode não ter os requisitos mínimos ou que algo esteja puxando muita memória ou processamento. Por isso, o ideal é sempre conferir se seu computador tem aí o mínimo para rodar o jogo. Agora, se seu PC for adequado e mesmo assim você não está conseguindo ter um bom FPS, tente fechar outros programas enquanto joga o CS2, isso aí é uma boa opção. Muita gente costuma utilizar boa parte da memória, como por exemplo, o Discord. O Discord puxa muito. Tente reiniciar o computador antes de começar a jogar. Se tiver problemas, encerra choques que inicia ao ligar o PC, isso é importante, tá bom? Tudo isso pode te ajudar a melhorar com baixo FPS, mas não resolve totalmente o seu problema. Outra dica que pode te ajudar é usar os comandos de FPS corretamente no jogo. Assim você pode ter uma melhora maior. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se caso vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever. A gente tenta trazer os melhores conteúdos para vocês, bem editado, bem trabalhado. Então, um grande abraço para todos vocês. Valeu, falou e até a próxima.